Oferecimento, Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quem passava aqui na avenida Barão do Rio Branco, no centro de Patos, na noite de ontem, teve um susto com um incêndio nesse terreno baldio. Apenas o muro separava as chamas aqui da rua. Nessa localidade, vários carros ficam estacionados. Como o incidente aconteceu à noite, no momento nenhum veículo estava aqui pelo local. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. E esse incêndio pode sim ter sido criminoso e ter tido uma consequência muito pior. Eu vou conversar agora com o comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Patos, Major Galvão. Major Galvão, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Como foi o combate a essas chamas? Isso, nós fomos acionados já no período da noite. Foi um trabalho relativamente simples em relação aos incêndios, porque foi fácil o combate. Não havia vítimas, não havia ambientes confinados em que a gente tem que ter mais cuidado. Então, foi um trabalho relativamente simples. No entanto, a gente percebe mais uma vez um incêndio criminoso aqui em Patos. Nós recebemos algumas imagens de que dois homens entram no terreno através de uma passagem na parede e logo após a saída deles o fogo inicia. Então, foi um fogo noturno e ninguém pode nem atribuir ao calor do sol, etc. Então, tudo indica que ele foi posto por esses homens. A polícia civil vai investigar a situação e provavelmente a gente vai esclarecer em breve o que aconteceu ontem à noite naquele imóvel. Poderia ter provocado um problema bem maior, um prejuízo maior, não só por causa dos automóveis, que é um risco também, mas também pelo próprio imóvel, os imóveis vizinhos. Se a gente não chegar a tempo, esse fogo poderia passar para o imóvel vizinho. Ali tem muita residência ainda, muito comércio e poderia trazer um prejuízo enorme ou, inclusive, risca a vida de outras pessoas. Esses dois homens que aparecem nas imagens, sendo identificados, eles vão responder pelo crime? Com certeza. Esse tipo de incêndio é criminoso, o Código Penal prevê esse tipo de conduta e eles deverão ser processados e provavelmente punidos por essa conduta. Eu sobrevivo de uma renda do pai das crianças e da Bolsa Família. Através de estar na mesa, foi uma oportunidade de a gente já economizar tanto o gás quanto o alimento. Por um real, a gente amanhece, entendeu a coisa, toma um cafezinho e essa é uma oportunidade de estar na mesa para a gente almoçar. Uma refeição boa, barata. Eu agradeço muito. Está na mesa. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.